Fala galera, beleza? Voltamos aqui em mais um vídeo aí do Japa da Motoca E é isso aí, agora pegamos aqui um trecho de estrada de terra Já estamos indo embora aqui da rampa do voo livre E vamos agora lá pra centro, lá pro centro de socorro E depois, se der tempo ainda, vamos para o Cristo lá na cidade E daí partiu casa, mano, é isso aí Hoje estamos aqui, como eu disse no outro vídeo, visitando o socorro Cidadezinha aqui, muito top, na região aqui, próximo a Bragança Paulista Próximo a Amparo, próximo aqui de Pinhalzinho Vale a pena você vir conferir, lugar show de bola Natureza aqui, nota 10 Eu tô louco pra conhecer também, galera, um lugar que eu não conheço, que é a Gruta do Anjo É umas cavernas que tem aqui nesse mesmo local aqui É na mesma trilha E o lugarzinho também é toque Eu que eu vi nas imagens lá no Google Maps Qualquer dia eu vou dar um pulinho ali na Gruta do Anjo, se não me engano, que é o nome do ponto turístico Pra conhecer o lugar Estamos aqui nessa bela caminhada aqui no meio da estradinha de terra Olha que montanha espetacular ali Olha os boizinhos aí, boizinhos É isso aí, galera Estamos aqui nesta caminhada Agora são exatamente 4h26 da tarde de sábado Trocamos o óleo da CB hoje Tá com óleo novo, filtro novo Trocamos o pneu da motóquia também, o pneu da frente Ainda até pra mim subir esse vídeo, galera Vou postar o vídeo do pneu novo A diferença entre o pneu velho e o pneu novo Pra vocês verem realmente a diferença E é isso aí, galera Vale a pena O bacana de moto é isso, né Você tem esse contato direto com a natureza E também pensando na economia Porque a moto é bem econômica Então você consegue conhecer vários lugares aí Gastando pouco e aproveitando bem Isso que é o bacana de moto Não menosprezando o carro O bacana do carro é que dá pra, como todos vocês sabem Já levar caminha, né Pra conhecer os locais Aí é mais interessante Mas móvel também não deixa de ser também, né Bem mais prático, econômico E aqui eu gostei pra caramba Dessa Desse ponto turístico aqui Sandrão já assumiu lá na frente Né Daqui a pouquinho vamos ver se nós avistarei Estamos aqui indo de boa, tranquilo E é isso aí, galera Qualquer novidade, liga a câmera Falou, um abraço